Na época em que eu estudava, fazia primário na escola, eu cantava o hino nacional, como todos os alunos da época, e isso não era só na minha escola, eram em todas as escolas públicas. Essa lembrança é muito forte na minha cabeça, a formação das filas antes de entrar na classe e todo mundo em posição de sentido para cantar o hino nacional. E você? Você também pegou essa época? Você já cantou o hino nacional quando você estudava? É sobre esse assunto que vamos falar hoje, nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos então falar um pouco sobre a questão do hino nacional sendo cantado nas escolas, sobre o e-mail que o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, enviou à escola estimulando para que fosse encantado o hino nacional e que pudesse também ser registrado o ato do hino sendo executado com as crianças cantando. Isso gerou muita polêmica. Jornalistas das mídias tradicionais, como a Vera Magalhães, o Estadão, mesmo a Miriam Leitão, da TV Globo, eles já vieram em cima com um monte de críticas sobre esse assunto. A Vera Magalhães escreveu no Estadão, depois ela retuitou, colocou nas redes sociais o seguinte, segundo ela, cantar o hino nacional é um absurdo completo, é um autoritarismo ilegal e inaceitável. Já a Miriam Leitão diz que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues confunde o Estado com o governo, mistura o hino nacional com o bordão da campanha do atual governo, que seria o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então vamos entender algumas coisas aí, uns pontos. Todo mundo sabe que a Miriam Leitão, ela sempre foi uma militante de esquerda, ativista, ela participou de grupos terroristas na década de 60, ela foi presa, então, vindo isso, vindo dela, assim, não causa nenhum espanto, é natural que ela fosse se colocar dessa forma. A Vera Magalhães também, que tem o seu viés socialista, progressista, e que deixa claro a sua posição contra o atual governo. Sobre uma das coisas que está sendo muito discutida, é a questão desse eslogan da campanha do Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muitos argumentam que não deveria se usar esse bordão, esse eslogan, nas escolas, com as crianças, porque é um eslogan de campanha, e não seria correto. Mas vamos entender que esse eslogan, ele não é do Bolsonaro. Esse eslogan tem a seguinte origem, segundo o coronel Fernando Montenegro, num artigo, ele esclarece o seguinte, que essa frase, ela tem origem num grupo de paraquedistas do exército, e isso surgiu por volta da década de 60, mais precisamente em 66, depois de uma explosão de um atentado com bomba no aeroporto de Guarapares, lá em Recife. E o que acabou desencadeando também uma série de outros atentados. Então, em reuniões, os oficiais e grupos do exército, de paraquedismo, começou a usar essa frase, Brasil acima de tudo. E essa frase, ela se tornou um grito de guerra dentro da corporação, dentro do exército, e isso foi se estendendo. Já na década de 70, por volta da década de 70, alguns soldados cristãos, da ala cristã, evangélica, um pouco incomodados com essa frase, Brasil acima de tudo, eles acrescentavam no grito de guerra, quando alguém falava, um comandante, alguém falava, Brasil acima de tudo, alguém sempre completava a frase, dizendo, abaixo somente de Deus. Então, ficava, Brasil acima de tudo, abaixo somente de Deus. O que o Bolsonaro fez, na realidade, foi melhorar essa frase, sem tirar o seu sentido, o seu sentido real, ele apenas melhorou. Então, ficou Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E esse grito de guerra, ele acabou trazendo para a campanha. Mas tem origem na própria corporação do exército, no grupo de paraquedistas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não é um slogan de campanha que está associado a essa questão do hino, de ser cantado o hino nacional e finalizar com as crianças dizendo esse slogan, dizendo esse bordão. Só que aí também ocorreu uma má interpretação, porque, na verdade, o que é pedido apenas nas escolas é que se cante o hino nacional. É que quando foi, saiu a nota do ministro, do ministro Vélez Rodrigues, como toda documentação do governo, vem embaixo o seu slogan, o slogan da campanha. Então, em toda documentação, abaixo, no final de tudo, tem esse slogan. No caso, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas não que isso fizesse parte do contexto daquilo que seria dito, daquilo que seria colocado para se fazer nas escolas. Então, isso gerou muita polêmica. Claro que houve uma resposta imediata das redes sociais. No Twitter levantaram até a hashtag hino nacional sim, que chegou em primeiro lugar nos trends do dia. Então, houve uma resposta muito favorável a se cantar o hino nacional, a voltar com essa prática, porque, na verdade, era uma prática que existia na década de 80, 70, 80. As escolas tinham essa prática de cantar o hino com as crianças, com os alunos. E depois isso se perdeu. Também era da mesma época a matéria Estudos Sociais e Moral e Cívica. Então, tinha uma matéria específica falando sobre assuntos relacionados ao Brasil, à pátria, sobre questões de lei, a moral, os estudos relacionados à democracia, à sociedade e tudo mais. Então, isso também era comum, esse tipo, essa matéria, depois ela se perdeu também Estudos Sociais e Moral e Cívica. Esse era o nome da matéria, que já faz um bom tempo. Mas, enfim, isso também se perdeu como o ato de se cantar o hino nas escolas. E agora, com esse novo governo, já com o ministro da Educação se posicionando, se colocando para que esse ato, esse exercício de se cantar o hino nas escolas pelos alunos, para que ele retorne. E eu sou totalmente favorável. A disciplina, ela tem que... Primeiro, disciplina tem que nascer em casa. Educação nasce em casa e a escola é uma extensão dessa educação. Então, na escola tem que ter, sim, disciplina, coisa que já há um bom tempo deixou de acontecer. Hoje, acontecem as coisas mais absurdas nas escolas, às vezes, de agressão a professores, consumo de drogas, promiscuidade, tudo dentro lá do órgão, da escola, ou mesmo, às vezes, até dentro da classe. durante a aula. Então, precisa, sim, haver aí uma disciplina, ser colocada uma disciplina desde do primário, dos primeiros anos de escola, para que as crianças já venham aí sendo motivadas, ensinadas a ter amor à pátria, a ter respeito pelos símbolos, os símbolos da pátria, a bandeira, o próprio hino. Então, eu vejo, assim, com muito bons olhos, é muito bem-vinda essa atitude do ministro da Educação, como a grande maioria das pessoas também muito favorável a isso. quem, na verdade, está sendo contra, está criticando o exercício de um ato patriótico, que é cantar o hino, quem está sendo contra são esses jornalistas, essa imprensa de viés esquerda, progressista, comprada, porque durante muito tempo foi sustentada pelos governos anteriores e com o governo atual essa verba toda, essa verba pública, ela já deixou de existir como antes. Então, é o pessoal aí da esquerda, da oposição, estão aí argumentando contra, levantando aí uma oposição contra esse, contra o ministro da Educação, contra essa prática de cantar o hino nacional, o que, na minha opinião, é um grande desrespeito, é uma posição antipatriótica, como assim não poder cantar o próprio hino nas escolas? Então, esse é o meu ponto de vista e é interessante que no Twitter do Lupa em Foco, ele diz, em resposta a Miriam Leitão, ele diz o seguinte, o hino nacional está para os comunistas, assim como a água benta está para os demônios. Eu achei interessante essa resposta e estou reproduzindo ela aqui para vocês. Então, fica aí, comentem nesse vídeo o que vocês acham de se cantar o hino nas escolas com as crianças, de ser filmado, que seja aí uma vez a cada semana, a cada 15 dias ou por mês, mas que haja um registro disso também. E comentem, compartilhem se vocês gostaram do vídeo, deem o seu like, se inscrevam, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal e até os próximos vídeos para a gente poder debater e conversar a respeito desse e de outros temas. Deixo aí um abraço para vocês e até o próximo vídeo.